Olá, bom, então, nesse momento, né, que é bastante importante, acho que é um momento, assim, de grande espera, tanto de vocês, né, quanto para mim e também para os tutores, esse é um momento de prática, né, da realização do nosso estágio. Então, é um momento que você tem o contato com o nosso público, né, do ensino fundamental. Então, como eu já falei anteriormente, como vocês já acompanharam os nossos materiais, antes da nossa prática, a gente tem alguns requisitos, né, para que você consiga chegar a esse momento. Bom, então, inicialmente, a gente tem as visitas, né, que vocês já, provavelmente, já fizeram, né, esse estudo de campo dos colégios, dos professores, das turmas, né, que vocês vão lecionar, para aí vocês darem início, né, à prática em si. Além disso, vocês terão a oportunidade, né, de ou de já estarem fazendo ou de fazer seus projetos de ensino, e também a confecção, né, dos materiais da prática pedagógica, que eu acho de extrema importância, juntamente com os planos de aula. Então, uma parte, assim, que eu quero que vocês pensem, assim, e que não se pesem nesse momento de estágio, é em relação aos materiais. Cada plano de ensino que você fizer, pense num material que seja, não só adequado, mas que seja, que traga algo diferenciado para o nosso aluno, que traga entusiasmo para esse aluno que está lá no ensino fundamental. Então, se eu vou levar uma folha branca, será que eu posso levar só dessa mesma maneira que eles estão sempre acostumados? Ou não, posso levar algo colorido, é, de um tamanho diferenciado, é, não sei, qualquer outra forma de material, é, um material audível. Então, pensem em possibilidades diferenciadas para vocês levarem para a sala de aula, né, para que cada vez se torne mais rica essa prática pedagógica de vocês. Além disso, também a gente tem a parte burocrática, né, que seria do termo de consentimento, né, da, da, da escola, que vocês têm, então, termo de, é, que vocês têm que fazer também de apresentação à escola, é, e de justificativas de faltas também ao trabalho, caso for necessário. Então, vocês têm que se comprometer, né, ao termo de compromisso do estágio, entregar ao tutor, é, e também vocês têm que fazer essa documentação de apresentação à escola. Além disso, para a nossa prática, quando vocês forem à escola, vocês, é, já trabalharam com a questão do papel do professor. Então, como eu me apresento para esses alunos? Então, de preferência que seja, é, de jaleco ou com uma roupa adequada, e que também vocês se apresentem de crachá, caso o jaleco não tenha, ah, o nome de vocês. Para quê? Para facilitar, né, esse contato de vocês com o aluno, porque ele vai ser de curto prazo, então, para facilitar essa troca, é mais fácil que vocês se apresentem a partir de crachá. Claro que vocês vão fazer a apresentação inicial, né, na aula de vocês, mas tudo isso, é, deixa mais rico e mais dinâmica a aula de vocês. Bom, é, então, depois de vocês conferirem, né, ao tutor os termos de compromisso, né, essa, essas, esses, é, toda essa documentação, é, e os, tudo mais que for solicitado, vocês estão liberados para o estágio, né, então, iniciamos, né, com o estágio de observação. O que que é o estágio de observação? É o momento onde eu vou, é o primeiro momento, né, do contato com a escola. Eu vou observar não só as classes estudantis, né, mas toda a estrutura, né, todo aquele ambiente educativo. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é pelo cuidado, né, que você deve tomar nesse momento, de ser gentil com as pessoas que trabalham, né, nesse ambiente, com a equipe pedagógica, com a direção, com os funcionários, com os demais colegas, né, estagiários, com os professores. Por quê? Porque a gente é alheio àquele ambiente e eles estão nos recebendo, né, então, é um momento que a gente deve ser gentil em resposta a essa aceitação deles, né, então, uma troca de gentileza com, é, com as pessoas, né, com o corpo que faz parte daquele ambiente. É, então, a gente, é um momento, né, que a gente vai interferir na prática docente. Mesmo a gente estando, inicialmente, apenas observando, vocês vão ver que alguns professores, eles, é, às vezes, não se sentem tanto à vontade, ou eles modificam a prática pedagógica perante essa, é, essa nossa infiltração, né, nessa, é, nesse ambiente. Então, não é uma coisa tão simples, né, então, por isso que ela deve ser feita, assim, com bastante cuidado, com bastante sutileza. É, ao adentrarmos a escola, é, a gente vai fazer, né, as nossas, as nossas observações, as nossas anotações, é, não sejam invasivos, né, observem, façam anotações, e depois, o tutor, eu também vou auxiliar vocês a fazer os relatórios de observação. Então, de que forma que serão? É, a gente vai observar, né, as condições, né, quais são as condições nesse ambiente, as condições físicas, é, de pessoal, né, a questão, assim, das turmas, é, da defasagem, é, se é uma, uma turma com idade adequada, se não é, quais os conteúdos que estão sendo ensinados. Então, assim, é o momento de você, é, agregar a maior quantidade de informações que você puder, né, desse ambiente. Tentar ser o menos possível, é, assim, tentar o menos possível, é, ressaltar, assim, é, questões que não sejam, é, que sejam mais de opinião do que didáticas mesmo sobre o ambiente de ensino. Mas isso a gente falará melhor, né, durante os relatórios. É, então, é, vocês observarão, né, todas as turmas, né, sexto, sétimo, oitavo e nono, e farão um relatório para cada, para cada turma observada. É, então esse é o primeiro momento. Depois disso, né, que vocês farão o estágio de regência. Então, como eu falei, o estágio de regência, vocês farão em duas turmas, né, farão dois projetos, e aí vocês farão a regência em duas turmas. Se for de maneira individual, vocês farão, é, doze regências em uma turma e doze na outra. Se forem em duplas, serão seis regências do colega, seis regências suas. De maneira que vocês estarão juntos nas doze aulas e auxiliarão o seu colega, né, nas seis regências dele e ele auxiliará você nas suas seis regências. Então, pode ter interferência? Pode. Mas sempre deixar com que um faça regência e o outro auxilie. Auxilie com materiais, auxilie trazendo, ajudando os alunos, dessa maneira, assim, mas não interferindo diretamente, por exemplo, na exposição de conteúdos, né, em coisas, assim, que possam confundir o aluno, tá? Então, deixar para que um tome conta da aula e o outro auxilie. Então, serão doze aulas e depois, da mesma forma, na outra turma. Então, pode um estagiário fazer doze aulas em uma turma e outro fazer doze na outra? Não. São seis e seis. Seis e seis, tá? Então, será dividido, meio a meio, em toda a sua regência. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu posso, né, explicar melhor, mas acho que fica claro, né? Então, escolhe ou o sexto ou o sétimo ano, faz doze regências, escolhe o oitavo ou o nono e faz doze regências. Seis regências de um, seis de outro, seis regências de um e seis do outro, ok? Durante essa nossa prática, vocês sabem que vocês estarão sendo avaliados pelos professores regentes de turma. Então, como vocês viram no regulamento de estágio, toda aula o professor de estágio estará, o professor de estágio não, o professor regente de turma estará presente na aula, deverá estar presente para fazer essa avaliação. Então, vocês não podem estagiar se o professor regente não foi da aula, por exemplo. Então, vocês têm que deixar o estágio para outro dia. Mas, se o professor está lá, ele deve acompanhar vocês durante toda a aula e fazer suas anotações de avaliação. Então, serão seis avaliações de um, seis avaliações de outro em uma turma e seis avaliações de um e seis de outro em outra turma. Eu acho importante também, nesse momento, falar para vocês sobre o registro de todas as atividades. Já que se trata de um portfólio e que o tutor nem sempre estará presente, e eu também não, e nós vamos fazer parte dessa avaliação tua da disciplina, Então, que você registre, tirem fotos, não precisa mostrar os alunos, mas que vocês tirem fotos, por exemplo, daquilo que eles confeccionaram, ou não aparecendo a identidade do aluno, que vocês possam registrar a partir de vídeos, da maneira que vocês acharem melhor. Então, que vocês façam o máximo isso para que a gente tenha uma forma de ver como que foi a atuação de vocês. É que vocês possam fazer cópias das atividades feitas por eles, ou alguma forma de registro. Outra forma também de vocês fazerem é o livro de atos, que a cada aula vocês levem um livro de atos, para que os alunos mesmo façam registro daquilo que eles acharam da aula de vocês, o que eles aprenderam. Isso pode ser a partir de bilhetinho, pode ser a partir de um caderno, ou de um livrinho mesmo, de uma caixa de sugestões, de qualquer forma que vocês acharem necessário. Caso vocês se interessem mais pelo assunto, vocês podem entrar em contato comigo e eu dou exemplos para vocês, para que vocês enriqueçam essa prática de vocês. Bom, na prática mesmo seria isso, a execução desse projeto a partir dos planos de aula que serão dia a dia. Tomar cuidado com o planejamento para que vocês consigam cumprir na íntegra. E que vocês também não acelerem aquilo que vocês planejaram. Então, o planejamento serve para que você estruture. Às vezes ele pode dar certo, às vezes não. Mas o estágio está aí para a gente testar. Então, ele pode ser modificado, ele é flexível. Então, a partir do momento que faltou alguma coisa, na outra aula você compensa. Aquilo que foi muito rápido, na outra você desacelera. Aquilo que você não conseguiu contemplar numa aula, você contempla na outra. E assim a gente vai fazendo. E cada dúvida você entra em contato, ou comigo, ou com o tutor da disciplina que vai estar auxiliando vocês. Ok? Bom estágio para vocês. Tchau. 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 Tchau.